E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu, e hoje eu queria trazer pra vocês um gameplay com uma classe diferente, com uma FAW com Extended Mags, eu utilizei essa arma inspirada no gameplay do Tabes que eu postei recentemente, e essa é uma partida legal, eu gostei bastante dela, foi um Domination disputado aí no mapa Cracked, que não é muito do meu agrado, porque eu acho que ele favorece muito a camperagem, o cara não se mexe nunca, é um mapa que tem vários lugares em que dá pra você se esconder, e foi uma partida que eu me diverti bastante, pelo fato de eu estar jogando aí com o MX Diggan, depois de muitos meses sem jogar com ele, foi legal que a gente acabou conversando pra caramba, eu acabei convidando também pra jogar com a gente o Funky Black Cat, pra quem não conhece ele também é um Youtuber, ele tem um canal excelente no Youtube, eu vou deixar o link na descrição, vocês acessem, ele vai gostar do acesso de vocês, e espero ajudá-lo dessa forma, a gente tem alguns planos em mente também, pra fazer algumas coisas juntinhos, se é que vocês me entendem, e vocês veem que nesse começo de partida, eu dei uma de Chris's Move, né? Eu não fiquei camperando o Staticum no lugar, mas eu fiquei me movimentando bem pouco e pegando kills aqui nesse trecho, nessas janelas, e o motivo de eu ter feito isso é porque tava todo mundo querendo capturar logo o AB, e tava aparecendo um inimigo adoidado, fácil pra eu pegar aqui, né? Eu consegui kills bem fáceis, como vocês podem ver, peguei aí 5 kills já, todos tomando essa postura defensiva de ficar alternando aí entre olhar uma janelinha, olhar outra, eu percebi que os inimigos estavam mudando de posição, foi uma sorte eu ter pego esse Headshot que eu peguei, porque foi por pouco que eu não morro, Me toquei que a gente tinha perdido todas as bandeiras, então eu sabia que o respawn ia mudar, e provavelmente ia surgir alguém do lugar que eu tô mirando, porque eu vi o pontinho amarelo no mapa ali, imaginei que vinha alguém, e olha, foi por pouco que eu não sou morto ali, porque eu achei que eu ia morrer A FAO é uma arma difícil de usar, ela é muito forte, se você atira rápido com ela, e com precisão você acaba matando o inimigo, óbvio, né? Frase genial, parabéns Edu Mas então, ela é uma arma muito forte, se você atira rápido, você mata rápido, mas o recoil dela é um pouco complicadinho de usar, e tem que mirar bem com ela, né? Assim como as armas de 3 round burst exigem uma mira bem precisa, uma mira, sei lá, que você esteja bem no dia, né? Me fugiu a palavra exata que eu ia usar Mas enfim, assim como as 3 round burst exigem precisão, as armas semi-automáticas também exigem precisão Eu prefiro utilizar a FAO do que utilizar a M14, porque eu acho que o recoil da FAO é um pouco mais dócil Palavra bonita, né? Pra eu falar de uma arma, é uma arma dócil, ela se comporta bem Mas é verdade, é uma arma que dá pra controlar melhor Falando em armas, uma coisa que eu quero fazer no futuro pro canal, e eu não tô pensando nisso ainda É algo que eu queria fazer mais pra frente mesmo, não sei quando É falar sobre armas Eu tenho grande interesse em armas, acho que principalmente pelo fato de eu jogar os jogos que eu jogo E eu queria trazer um pouquinho pra vocês da história, das principais Nossa, que fail, né? Mas então, se você pegar uma arma tipo a AK-47, que tem uma importância histórica Foi uma arma que foi produzida em 1947, obviamente, né? A arma normalmente é seguida pelo número do ano em que ela foi inventada Mas a AK-47 é uma arma que tem uma importância histórica absurda Ela é uma arma que era barata, muito resistente, muito simples E isso tudo contribuiu pra que ela tivesse uma dispersão em diversas guerras do mundo absurda, né? Então você encontra uma AK-47 que foi utilizada numa guerra civil da África Na Romênia, de repente, sendo utilizada por um terrorista Ou por uma, sei lá, uma facção aí É algo meio impressionante Eu queria desenvolver um pouco mais esse assunto no futuro Eu acho que seria algo bem interessante pra trazer pro canal Hoje eu comecei a fazer as capturas pro vídeo que eu vou fazer de movimentação e posicionamento O Carlão me ajudou O Carlão, pra quem não sabe, é um amigo meu Ele me apoia há muito tempo com o canal E ele, em breve, vai ter o canal próprio aí O cara tem gameplays monstruosos E foi divertido porque hoje a gente jogou juntos E como eu queria gravar algumas coisas sem aparecer notificação da PSN Eu acabei criando uma conta nova pra poder jogar com ele sem notificações E fazer uma captura especial lá, né? E eu ia fazer isso numa partida privada Mas eu acabei mudando de ideia A gente entrou em partida pública E a conta tinha sido acabada de criar, né? Acabada... Acabado... De criar Conta tinha sido acabada... De ser criada Putz, sei lá, me enrolei todo Mas enfim Eu acabei entrando numa partida pública com ele E pensei... Bom, em vez de usar a classe que tem a M16 Ou a DMP 5K Eu vou usar a da Olimpia E o primeiro gameplay que eu fiz ficou legal pra caramba Eu acho que eu fiz 37 barra 10, barra 11 Qualquer coisa do tipo Foi um gameplay legal pra caramba No mapa vila E esse é um dos gameplays que eu provavelmente vou postar no futuro aí Pra vocês assistirem Eu acho que... Que vale a pena E nessa conta aí eu escolhi um nome especial Claro, vocês vão ver depois A ID da conta é bem bacana Ela é... Ela agrega muito valor Como todas as minhas agregam, claro E eu pretendo nessa conta utilizar apenas a Olimpia Ou armas roubadas do chão Ou classes esdrúxulas E ver como que vai ser o meu desempenho Se for tão bom quanto o meu desempenho... Deixa pra lá Bom, enfim, deixa eu continuar que eu perdi o foco aqui, né Mas vocês veem que é um gameplay que no começo da partida Eu tive uma postura defensiva aqui onde eu tô Mas que depois eu acabei correndo bastante Pegando vários kills É uma pena que o resto da equipe Tava utilizando Chopper Gunner e Dogs Porque isso acaba roubando Muito a possibilidade de você ter uma partida cheia de kills, né Mas ainda assim eu acho que eu matei bem Eu capturei a bandeira ali com o Funky Black Cat E o símbolo dele da Gamer... Não é da Gamer Tag, né Eu sempre confundo o nome O emblema dele é muito bacana Que é a interrogação do Mario Não sei se vocês separaram, mas o emblema que eu tava usando Era um emblema bizarro Completamente nonsense Eu fiz porque me deu na telha E reparem meu posicionamento aqui Bem protegido Eu me movimentei pra lá porque eu senti que o inimigo tava vindo dali Porque meu companheiro de equipe tinha acabado de morrer ali E me movimentei pra lá justamente pra pegar cover, né E matar o inimigo O inimigo aparece completamente desprotegido Enquanto que eu tô completamente protegido É uma situação em que a vantagem é toda minha, né Que localizei o inimigo antes Peguei o inimigo desprotegido E eu tô sob proteção e comecei a atirar antes, né E isso é muito importante pra você melhorar a sua jogatina Reparem como eu tô aqui sob proteção Me movimentando bastante E atirando no inimigo Eu tô com cover Vai ser difícil ele me acertar E ainda por cima ele... Ele não sabe direito onde eu tô, né O inimigo ali acabou se escondendo Então eu não consegui pegar o kill Mas o princípio básico de cover e tal Tá ali, né Vocês veem que o MX Degan tava Usando bastante o Flamethrower É capaz que ele poste essa mesma partida Do ponto de vista dele Eu não tenho certeza se ele vai fazer isso Falando no MX Degan A gente tem aí uns projetos em mente Vai postar algumas coisas juntos mais pra frente E eu tenho certeza de que vocês vão gostar muito E nesse finzinho de partida Eu queria só deixar claro pra vocês Que o meu último vídeo dizendo sobre o rumo do canal Não é um vídeo que eu fiz por não estar satisfeito com o que eu tava fazendo nos vídeos É um vídeo que eu fiz porque eu acho que dá pra eu mudar um pouquinho o que eu tava fazendo E trazer conteúdo mais diferenciado E... sei lá Trazer mais informação pra vocês É... E eu queria só deixar claro que eu acabei postando muitos vídeos falando da banda que é minha parceira Zenon Genoside Não porque eu tenho um contrato com eles Ou eu queria só fazer divulgação deles Mas sim porque em primeiro eu me empolguei com a parceria Trouxe um gameplay aí Com uma música de fundo bem bacana Aí logo em seguida O Zenon ficou super feliz com o resultado que a parceria trouxe Compôs o que vai ser o áudio da minha futura intro Que tá sendo desenvolvida já por um cara super chique né Ele acabou fazendo o áudio da intro Eu me empolguei e postei E logo em seguida o maluco me vem com uma música composta Com uma lata de Pringles Aí é óbvio que eu pirei e postei também Mas foi coincidência Eu percebi alguma receptividade um pouco negativa Não se preocupem Não vai se repetir Aprendi a minha lição Espero que vocês tenham gostado do vídeo Muito obrigado por me acompanhar Se vocês gostaram Por favor cliquem no gostei Se vocês gostaram muito Por favor favoritem Isso ajuda demais a fazer o canal crescer Se é que vocês me entendem Mas se você não quiser clicar no gostei Não quiser favoritar Eu entendo também Pessoal Muito obrigado Muito obrigado mesmo Valeu Falou 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 Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal.